Olá a todos e bem vindos a Jogar com Dragonolf, eu sou o Dragonolf e nós estamos aqui de novo com o Visage para continuar a desvendar a história de Dolores, nós da última vez já fizemos alguns avanços, resolvemos o puzzle dos quadros hoje vamos tentar avançar mais um bocado, este jogo é um jogo que se avança lentamente mas nós temos avançado nós temos todos os episódios descoberto alguma coisa nova, portanto se vocês já jogaram ou sabem alguém que jogou e vocês até assistiram ou sabem alguma resolução dos puzzles podem deixar nos comentários para me dar uma ajuda ou podem tentar resolver os puzzles comigo com sugestões ou outras coisas assim De resto, vamos a isso, o jogo é super intenso, super interessante e efetivamente um jogo de terror, portanto é um aviso a quem é mais sensível a este tipo de conteúdo se gostam dos jogos de terror, este é o jogo, é o Zenith dos melhores jogos que eu tenho jogado de terror ultimamente, portanto e isso é dizer alguma coisa, pronto, sem mais, vamos entrar na casa, ver se está tudo como deve ser, porque eu da última vez mas quando desliguei o jogo fui a pensar se gravei isto como deve ser, mas nós vamos a escolher vamos ao jogo então então isto está a carregar, nós temos ainda alguns espelhos para resolver ok, portanto eu acho que era mais ou menos isso nós temos... nós temos... deverá haver alguma coisa na garagem para... para que há? ok o chá... o chá... a gente ainda não descobre o chá em lado nenhum, a garagem é para este lado sim, alguém me disse uma dica para tentar avançar agora... agora... interagir agora não há isto aqui... ó... aqui... conseguimos então, mais um progressizinho Encontraste uma nota com revistos esquisitos, ok, está aqui o que nós estávamos à procura. Então os relógios, 6, 3 e meia e meia e meia. Ok, onde é que ficava este espelho que eu não me lembro? Era aqui. Ok, então este senhor assim com esta cara feia ficava assim. Ok, certo. Número 2 E aqui, vamos lá ver, examinar. Era 6 e meia, 3 e meia e meia e meia e meia. Não, 6. Então, 6 e meia e meia e meia e meia e meia e meia e meia. Wtf? E este era muito e-mail O quê? Espera aí Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 5, 0, 3, 7, 3, ok. Sim, até aí eu já sei. Está ali escrito. Agora a mim falta-me saber onde é a sala de eletricidade. Porque eu não faço a mínima ideia onde é a sala de eletricidade. Ok. Isto é onde ela está. Então, temos uma solução para um código. E eu não faço a mínima ideia de onde é que eu vou para ir. Ok. Ah, tá ali. Llega dor de entrar em uma sala do flash. Que é assim? É um plástico semelhor para digitar nela e margar para houses. Eu vou deixar nuestro derrotado. Para tal sala de eletricidade. Isto é os quadros, acho eu. Não era ali. Era aqui. Mas está fechado. Portanto, nós temos que arranjar outra maneira de ir para lá. Vai ter que ser pelos quadros, claro. Ora, por este não pode ser. Por este não pode ser. Mais quadros. O meu choqueiro está quase vazio. Temos aqui um choqueiro novo. Vamos entrar aqui um bocadinho só por ele. Temos que descansar a serenidade. Ok. Isto está melhor. Porque nós vamos ter que descobrir outros caminhos. E eu não me estou a lembrar mais nenhum. Então... Tem que ser este. Tem que ser este caminho. Já não lembro onde é que isto vai dar. Mas nós precisamos ir ao... Outro lado da casa. Exatamente. Exatamente. A sala de eletricidade. Esta sala de eletricidade é que me está partindo tudo. Onde é que fica a sala de eletricidade? Está aqui? Não. A sala de eletricidade. Storage room. É... 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 Eu acho que vou acabar por mim matar outra vez. Que eu não faço a mínima ideia de onde é que é a sala de eletricidade. Isto está desfechado, pelo menos tenho ali uns que ir. Onde é que é a sala de eletricidade? Isto é coisa das cruzes. Portanto... Para aqui, talvez. Não me parece que isto seja alguma coisa de eletricidade. Mas eu sei onde é que nós estamos. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Ele não deixa ir a lado nenhum. Aqui há uma maneira de nós cumprirmos isto. Vamos lá. 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 Ótimo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aqui não me deixa fazer mais nada. Aqui é a casa de banho, aqui foi por onde eu passei agora Ah, porra O que é isso? Ok, então nós vamos ter aqui o nosso office, está aqui. O que é isso? 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 Nós escapámos-lhe uma vez, mas provavelmente não vamos escapar muito mais. Mas isto vamos deixar para o próximo episódio. Portanto, espero que vocês estejam a gostar, é o que eu disse, isto é um bocadinho lento, tem muito nervosismo e mistura, mas assim é o jogo que está feito. Se vocês tiverem a oportunidade de jogar e gostarem de jogos de terror, não percam esta oportunidade, que é excelente, de qualquer forma já evoluímos mais um bocadinho, não faço a mínima ideia onde é que fica a sala de eletricidade, mas vamos ver se encontramos isto no próximo episódio. Portanto, até lá, fiquem bem e dragão na foto. Até lá.